Bom rapaziada, a One Fruit Dark atualizou e chegou só 4 coisas novas, então como há 2 dias atrás eu já mostrei essa addon, agora eu vou tirar um PVP, mostrando o PVP dessa addon, então assiste o vídeo até o final que vocês vão gostar bastante. Bom rapaziada, a melhor addon de One Piece atualizou, a One Fruit, só que essa daqui é uma versão modificada, que lançou alguns dias atrás. Eu já fiz um vídeo mostrando tudo que é novo e também como jogar e etc, só que nesse update chegou poucas coisas, só mudou alguns bosses que vai estar passando aí na tela, chegou o Sheback também e algumas frutas também teve despertar. Então bom, como eu já fiz um vídeo mostrando essa addon e só chegou tipo 4 coisas novas, eu chamei alguns amigos aqui pra gente tirar um PVP no Não Escolha Porto Errado, o que você acha disso Gabs? Ah, Gabs? Ixi, ele dormiu. Opa, opa, opa. Eu tava dormindo aí consagrado. Na real eu tava pensando na vida, entendeu? Eu acabei me aprofundando nos meus pensamentos porque eu quero entregar uma flor pra outra flor. Então ele é? É. Ah, valeu, mano. Essa daqui eu gosto. E, bom, eu vou entregar essa flor para outra flor que é o Rinos. É, Rinos. Vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, vem. Mano. E aí? Tá, eu desisto disso. Galera, não escolha a porta errada, tá ligado? Eu vou fazer uma coisa básica. Bom, pra ver quem vai ser o primeiro a gente vai ter que tirar um PVP. Ali na frente tem um bolso de modos e tá valendo. Pega o melhor modo agora. Já tá valendo o PVP. Nossa, só vale um modo, só vale um modo, tá? É, eu peguei aqui só pra escolher, tá ligado? Beleza. Só vale um modo. Nossa, Diablo Jump com o que, Gabs? Meu Deus, eu tô muito rápido. Eu não sei, mano. Nem sei o que eu peguei, mano. Mano, eu tô muito rápido. Você tá muito rápido, Gabs. Galera, todo mundo é mink e esse foi o resultado de todo mundo ficar muito extremo rápido. Olha isso. Meu Deus. Tipenta, mano. Nossa senhora. Tá, eu acho que o Rhinos vai ser o primeiro. É. E o Gabs vai ser o segundo? E aí, Gabs? Por que o segundo? Não, você vai ser o segundo. Mano, quanto de vida você tá? Eu? Mano, 200. Eu tô com 310. Boa. Aê. Bom, galera, eu tive mais sorte nessa porque eu acho que eu peguei o meu melhor modo. Eu peguei o melhor modo. Eu peguei o Diablo Jump com barba negra. Eu fiquei com força 6. Quanto era o modo de vocês? Cara, minha força. Meu modo era força 6. O meu era 6 também. Caraca, então todo mundo pegou o modo igual ao. Então eu ganhei. É, eu ganhei, galera. Eu sou o primeiro, tá ligado? Bom, vamos ver minha cor. E pei. Amarelo? Não, peguei laranja. Beleza, vamos lá. E verde? Uh, verde. Vai, Rhinos, sua vez. Azul. Azul. Ah, da hora. Vamos aqui, então. Laranja e pei. Minha fruta é... Oh, é uma fruta que teve o P-Date. Eu queria ver ela. O que vocês pegaram? Mano, eu peguei... Zih. Barba negra? Yame Kugura? Ah, e você, Rhinos? Eu posso ver o futuro. Tá, você pegou a Moti, né? Peguei. Nossa. Bom, de todas essas três frutas, a minha fruta é a única que teve o P-Date. Então, bom, eu queria mostrar ela mesmo e comer a minha fruta aqui. Aí, galera, eu tô com meus ataques aqui. Vocês estão prontos? Cara, eu tô pronto. Então vai. Um, dois, três. Valendo! Vamos. Beleza? Nossa. Nossa, a do Gabs é surreal de forte. Nossa, beleza. Pelo menos... Mano, eu já fiz o básico que eu queria fazer. Beleza. E aí, Gabs? Tá tomando dano aí? Aqui não, mano. Não tá? Não. Nossa, mentira. Peraí, tá com a... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, o Rhinos aqui, ó. Ó, o Rhinos aqui, ó. Ó, o Rhinos aqui, batendo o Rhinos. Ai. Beleza. Mano, o PVP aqui tá insano. Toma. Ah, mano, já era. Não vai... Não vai dar, Rhinos. Não vai dar, Rhinos. Não vai dar. Infelizmente, a do Gabs é muito forte. Ai, galera. Mano, quem queria ver o PVP dar um frutos aí, ó. Infelizmente... Nossa Senhora, a fruta do Gabs, ela é muito surreal, velho. Toma. Aqui, ó. Beleza. É, já era. O Rhinos vai me levar. Meu Deus, mano. Vocês estão... É, não tinha como. Vem, Gabs. Minha fruta era mais fraca, galera. Ai, meu PZ travou. Ai, cara. O Gabs ganhou? Ganhei. Eu trouxe um hit. Nossa. Você ficou com quanto de vida, Gabs? Eu? Zi. Ah, ah, ah. Ah, 300. Bom, é isso aí, então. 1x0 pro Gabs e agora a gente vai trocar de fruta. Bom, já que você ganhou, vai lá, Gabs. Você é o primeiro. É, eu grande campeão, né? Como sempre. E preto. Preto. Vai lá. Você, Rhinos. Ah. Qual a cor? Azul? Bom, vou pegar vermelho agora e... Nossa, mentira. É muito cagado, mano. Ai, peguei vermelho. Espero que tenha uma fruta boa no vermelho e... Oh, peguei uma fruta que teve ataque novo, tá? O que vocês pegaram? Ai, 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 ai. Ah, mostra. Nossa, Gomo. Ai, que delícia. Gomo, Nika e Trago. Ô, PVP monstro, tá? Três frutas que tem modo, tá? Qual que é a tua? A minha é a Goro. Nossa. Fruta do Deus Enel. Como é? Você me dá dano? Eu acho que eu dou. Vamos testar. Dou. É, você me dá. Ah, infelizmente. Vai, vamos... Sem justos. Não é, não é. Vamos pro PVP, vai. Rapaziada, se liga o modo Deus do Trovão aqui. Do Deus Enel, rapaziada. Uuuuh. Não falo nada pra vocês, porque eu tenho protagonismo em minhas mãos. Nossa. O Gabs é muito sortudo. Oi. Propõe uma proposta, mano. Vamos focar no Gabs, tá ligado? Cara, eu acho que vai ser bem mais jogo a gente focar no Gabs, tá ligado? Olha que cara, mano. Eu só conferi. Tá, quantos de força você tem, Gabs? Eu tenho... É... Exatamente sete. Ele é muito forte. Vamos aí, então? Vamos. Vai. Um, dois, três. Valendo. Tomem. Beleza. Já fiquei aqui explodindo umas paradas. Cadê aqui? Nossa, não tô enxergando nada. Meu Deus. É o meu poder do Nika. O esquema é focar no Nika, cara. Nossa. A drago é muito forte. Tá... Meu Deus. Olha o pisão do Nika. Calma aí. Nossa, olha o pisão do Nika vindo. Mas aí ele mostra o lugar que ele tá, mano. Não, é. Isso sim. Nossa, olha lá o pisão do Nika, cara. Nossa, ele me fez... Fez eu voar, velho. Toma. Nossa, é muito forte, mano. Você tá louco, Gabs. Um ataque só tirou 100 de vida é meu, mano. É sério? É. Nossa. É um já foi. Nossa. Tirou 200 de vida. Nossa. Meia crazy. Calma. Você quer que eu ponho mesmo? É, é. É, é. Claro, pô. Então vai. Tô aqui na sua frente. Beleza, Gabs. Agora vem você. Ah, usou um hacky, né, pilantra. Gabs, quanto de vida você tá, Gabs? Eu tô com 300, mano. Mentira. Isso é sério. Nossa, não dá, não dá, não dá. Não dá. Galera, você pode chamar o Deus do Sol. Não, você pode chamar o Deus do Trovão, que é o meu modo aqui, cara. E não ganha do Nika, mano. Não ganha. Olha isso. Não ganha do Nika. Olha isso, ó. Eu tô com 300 de vida. Não, tá 400. Você tira 100. Mas sabia que o Deus do Trovão é mais forte de força? É sério? Eu fiquei com 241 de vida. Eu tenho força 8, ó. Quanto de vida eu dou? É, você me dá mais dois tapas, eu acho que eu vou de base. É sério? Então vai de base. Não, não. Não, não. Eu vou dar. O Nika é muito resistente. Mano, 2x0 pro Gabs, tá ligado? O Nika não dá, galera. Esse é o PVP da Alan Flitz, mas o Nika realmente não dá, mano. É isso. Vai, Gabs. Bom, vamos lá, né? Vamos ver aí, branco. Branco, vamos ver. Ai, minha cor agora, né? Ih, beleza. Rosa. E você, Rino? O que sobrou? O roxo. Ah, e eu peguei uma fruta também que teve ataque novo, sabia? Qual? A Pika Pika Nomi. A Light. O que você? Eu peguei, mano. Simplesmente o... Ah, Leopard, mano. Outra fruta com despertar, cara. Bom, vou comer minha fruta enquanto o Rinos não volta. 2.000 anos depois. Bom, todo mundo tá com essa fruta aí? Bora? Ai, cara, bora. Eu quero testar isso aqui, ó. Nossa, Leopard, cara. E a sua, Rinos? Ah, a minha é... Amore, meu Deus. Bom, eu tô lascado, galera. É resumindo, tá? Eu sou mais fraco. Bom, valendo. Cara, eu... É sério que já tá valendo? É, é sério. E o Rinos é muito forte. E se o Rinos souber usar a fruta dele, é melhor, tá? É, eu não tenho modo. Tá, deixa eu ver isso daqui. Opa, aprendi. Bom, Rinos, você tem modo. Você só não serve ativar o seu modo. Então, eu vou levar o Rinos, já que ele tem modo e não sabe ativar. E é o modo mais forte. Calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já era, já era, já era. A fruta do Rinos arrancou toda a minha vida. Já era, o Rinos já foi, o Rinos já foi. Nossa, a fruta do Rinos arrancou toda a minha vida. Nossa, meu Deus. O cara teleportou aqui, mano. Cadê o cara? Oxi. Tô ali. Ah, você tá aí? Ó o ataque do Leopard 1. Não, sai daqui. Você tá ali perto de mim. Sai daqui. Sai. Sai. Nossa. Meu Deus. Tô, Leopard 1. Mano, você é muito forte. Vamos, Gabs. Você é slow. Toma, Gabs. Consegui prender o Gab. Nossa, sai, Rinos do meio. Ah, nossa. Gabs. Oi. Sofreu ter muito mais sorte que a minha, Gabs. Calma. Beleza. Ai. Não. Dá frente, eu não vou dar. Quanto de vida você... Vem, vem, vem. Eu não vou conseguir de frente. Quanto de vida você tá louco. Calma, calma. Me bate, me bate. Não, eu não dou nada de dano que eu sei, né, mano. É nada de dano mesmo. Bate aqui, mano. É sério que é nada de dano? Mano, eu não dou nada de dano. Crazy. O quê? Vem logo, vem. Vem, Crazy. Vem, vem. Vem, x1 sincero. Mano, me tira que é nada de dano, mano. É sério? É nada, mano. Nossa, agora eu perdi, viu? Até os ataques, mano. Meu Deus. Com o ataque eu perdi. Com o ataque eu perdi. Perdeu mesmo? Você tá com quanto de vida aí? 308. No... Ah, Gabs. 308, Gabs. Toma. Nossa. Eu tira dano, mano. Agora eu tô com 250, mano. Tá, então tem como eu ganhar. Obrigado aí por me falar. Nada, pô. Calma. Ah, não tem como, né? Não tem como, né? Você é muito veloz. Beleza. Nossa. Já era, Gabs. Eu caí no void. Já era, galera. Essa é a OneFruits, o PVP que vocês queriam ver.